E aí, pessoal do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal, assinando vocês a como baixar a instalar o Total Curate Battle Simulator versão 0.3.6174.523. A versão, pessoal, mais recente atualizada do jogo, YouTube, o jogo já vai vir em português do Brasil, pessoal, já traduzido. Vocês caras trabalham muito bem nesse jogo, pessoal, na atualização, tá muito legal. E é isso, vamos pro que interessa. Primeiro eu vou baixar o arquivo Torch, não, não arquivo Torch não, vou deixar em RAM mesmo. Precisa fazer, baixar o arquivo Torch não. Vai vir um arquivo desse aqui, pessoal. Talvez vai tá no Mega Download, vocês vão extrair ele. Vai, e depois que extrair, vai criar uma pasta dessa, vocês vão abrir. Aqui, pessoal, não basta, não precisa você fazer mais nada. Só basta você vir em Programas Necessários, instalar esses três. Mas, no meu caso, não precisa instalar, porque o meu já tá tudo instalado. E execute todo como administrador. Pronto. Feito isso aqui, é a data, tudo normal. Esse daqui você pode deletar, que aqui não tem nada a ver, nem deixar menor. Aqui você pode deletar, pessoal, esse T-Pirate, isso aqui lá, né, essa imagem, pode deletar. Deixar a grid de novo aqui. E pode enviar esse etário pro desktop. Fecha. Vem em botão direito, propriedades, compatibilidade, mais campo executar como administrador. Aplique e dá um OK. Lembrando, pessoal, essa parte você pode salvar em qualquer canto que você quiser. Ou pode deixar na área de trabalho, em qualquer canto. Bora executar o jogo aqui. Aqui, pessoal, abrindo essa página, vocês podem escolher o gráfico do jogo. Pode vir em input, configura aqui. Graphics, escolhe aqui a resolução. E se você quiser, em modo janela, você vai marcar esta opção. Mas se você quiser, tela cheia, desmarca. Vamos botar modo janela pra vocês verem o jogo em português. Aqui, vocês cliquem OK. Aqui, você pode ver o jogo em português. Pode vir em opções. Vou botar, pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar, qualquer um. Aqui, você pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Aqui, você pode jogar. Niche, eu sou forte pra caramba. Vamos ver. Ganhando. Você pode ver que o jogo tá funcionando. Normalmente, em português, no Brasil, você pode estar jogando e se divertindo, pessoal. E é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje. Se você gostou, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau.